Na noite desta última quarta-feira, representantes de todas as centrais de mototáxi de Lagoa Santa na região metropolitana de Belo Horizonte se reuniram para discutir o impacto da ação da Prefeitura na regularização da profissão no município. Diversos mototaxistas devem perder o emprego. O número de profissionais da cidade também pode diminuir brutalmente ao ponto de não conseguir atender a população largada pela rede de transporte público, que atualmente tem sido pivor em diversas reclamações. Eles pedem o apoio da população. Para que isso não aconteça, em cada central de mototáxi da cidade, existe um abaixo-sinado, para quem quiser e puder preencher. Nas redes sociais, eles se mobilizam e destacam. Também há uma fanpage, onde você pode seguir, curtir, comentar e se informar a respeito dos motoboys da cidade. E eu estou aqui na hora do Lagoa com todos os líderes centrais de mototáxi de Lagoa Santa. São mais 21 centrais. A gente se reuniu aqui para decidir o que a gente vai fazer futuramente em relação à licitação que a Prefeitura lançou para regularizar a profissão no município. Eu tenho que deixar uma coisa clara para vocês. Nós somos a favor da regularização da profissão no município. Eles precisam do seu apoio e de todos os Lagoas Santenses. James Lerê de Lagoa Santa, para o JS, em um minuto. Tchau. Tchau. Tchau.